Dia 18 de junho, o evento que engrandece o nome do rei dos reis, do senhor dos senhores. Marcha pra Jesus 2022, traz pra louvar junto com o povo de Deus, Thales Roberto. Deus na minha vida, fica comigo, Thales Roberto, louvando e engrandecendo o nome de Jesus. São 15 anos de Marcha pra Jesus, dia 18 de junho. Realização, Conselho de Pastores de Breves, Apoio, Prefeitura de Breves e Seculti. Quem é do exército de Deus, Marcha pra Jesus, Invencível.